Obrigado pela parceria, obrigado pela parceria, conte comigo, conte comigo, a gente vai ter que andar, não se estranhe não, que agora vai estar o prefeito e o governador andando Juntos resolveu os problemas aqui na cidade Governador, eu acredito que hoje, hoje, eu acredito que hoje está nascendo aqui, certamente, a maior força política do Estado do mundo